Na hora de escolher um plano de saúde, o usuário geralmente avalia a rede de atendimento e a quantidade de serviços oferecidos. Mas agora também terá acesso a informações sobre a qualidade desses serviços. Uma resolução da Agência Nacional de Saúde criou o programa de divulgação da qualificação de prestadores de serviços na saúde. Pela resolução, as operadoras ficam obrigadas a divulgar a qualificação dos médicos e a certificação dos hospitais e laboratórios com os quais mantém convênio. Também devem informar se estes centros notificam a Anvisa quando acontece algum evento importante, como infecções hospitalares. Segundo a ANS, o objetivo é estimular a concorrência entre os planos de saúde não só pelo preço, mas pela qualidade. De acordo com a agência, vai ficar mais claro para o consumidor no material de divulgação das operadoras quais investem em qualificação.